Música Como prometido, ó, cumprido. Fábio, bem-vindo mais uma vez. O Fábio hoje veio aqui pra arrasar com qualquer regime que você pensa em fazer. A gente tá agora um pouco falando de alimentação saudável e tal, mas como eu disse, né? Tem que saber comer, né? Tem que saber comer. Tem que saber comer, né? Não tem problema nenhum, né? Tem que cuidar também. Exatamente. Posso fazer essa receita já? Por favor. Vamos lá. Vocês vão adorar essa receita de hoje. Mousse de queijo com espuma de goiabaza. Meu Deus do céu, vamos lá. Pra fazer o mousse, você vai utilizar 300 gramas de creme de leite. E esse creme de leite tem que ser fresco, que é a famosa nata. É a nata do potinho. Né? A nata do potinho branco. 300 gramas de creme cheese, também compre um creme cheese de boa qualidade. Tem um monte no mercado hoje em dia. Uma lata de leite condensado. Um pote de iogurte natural, tá? Esse aqui pra fazer o mousse. Agora pra fazer a espuma. Você vai usar 6 claras. 6 claras. 3 colheres de açúcar. 3 colheres de açúcar. E 200 gramas de goiabada cremosa, tá? E depois você usa os frutos da goiabaza pra, como ele trouxe aqui, pra enfeitar, né? Pra gente, pra gente decorar. Pra tá finalizando o lugar. Muito bem. Primeira parte, então, que a gente vai tá batendo o nosso mousse, então. Assim, tá aqui. O creme cheese de 300 gramas. Ok. A gente tá colocando ali aqui na bacia da batedeira. O creme cheese é um, pra quem não conhece, é um processo de creme de queijo, né? Exatamente. Com requeijão. Com requeijão. É uma delícia. É fantástico. Dá pra você fazer uma receita doce, uma receita salgada, como você achar melhor, tá? Você tem todas as opções aí com o creme cheese. O creme cheese, ele tem gosto de queijo, na verdade, mas ele não é nem salgado nem doce, né? Perfeitamente, tá. Ele acha que pode fazer cheesecake. Ai, é muito bom, né? Comer com frutas. Hum, é excelente. Já comeu figo com o creme cheese, fica muito bom. Nossa. Aí você coloca a presunto parma junto, fica bem, bem gostoso. Aí o creme de leite. O creme de leite fresco, essa nata. Então, eu tô misturando tudo. O creme de leite, o leite condensado, o creme cheese e o iogurte natural. Ótimo. Pra quem tá preocupado com as calorias, pode substituir... Já colocando. Pode substituir pelo light também, tá? O iogurte natural. É o iogurte natural, né? Exatamente, pode usar a nata leve que tem no mercado, que é uma nata um pouco mais... Com menos gordura, com o teor mais baixo de gordura. Muito bem. Tudo na nossa batedeira. Tudo? Assim, mistura tudo? Vamos bater. E vamos lá, vamos fazer um som aí. Vamos lá, vamos fazer um som aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pronto! Prontinho, aqui já ficou emulsificado. Nossa, ficou bem... vamos mostrar ali gente, olha que bonito que tá isso. Ele tá bem queimoso, assim, tá irado. Vem a consistência de mousse mesmo. Agora fica ali, né? Eu vou tá servindo esse mousse em taças aqui. Pra quem for servir numa Marinex Redondo, em algum outro recipiente em casa, não individual, aconselho ir pra geladeira, tá? Ah, entendi, vou levar até a geladeira antes. Ele fica um pouquinho mais firme do que já tá aqui, tá? Eu posso colocar na forma e depois mandar pra geladeira? Exatamente, pra geladeira. Perfeito. Aqui, como eu já venho pra uma taça aqui, eu tô utilizando um pouco da nossa galabada cremosa que eu trouxe. Escuta, assim, como é que eu faço? Essa galabada já vem cremosa? Já vem cremosa. Ela é um pouquinho difícil de encontrar. Pra quem não tem a galabada cremosa, não encontrar, Aperta que ela é de enlatada, de corte mesmo. E aquece ela com vinho branco. Hummm. Fica bem gostoso. Fica até uma cauda. Eu dou uma picadinha nela, coloca um pouquinho de vinho branco e esquenta. Exato. Vinho branco suave e aqui fica. E ela fica esse creme. Fica esse creme. Hummm. Essa aqui que eu compro lá pra madura na cafetadinha, recebe cremosa assim mesmo. Aham. Mas se você não encontrar, faz isso. Ótimo. Então vinho branco, viu gente? Vinho branco e a goiabada. Eu vou tá fazendo aqui, Vickaí. Pegar um pouco da goiabada. Olha, olha o meu cabelo, gente. Ó. O Fábio, ele tem um carinho muito especial quando ele resolve fazer uma culinária. Olha. Sujou só então, né? Passei pra colher. Sujou. Perfeitamente. Só que tá criando um visual bonito lá na nossa sobremesa. As primeiras pessoas saem comendo com os olhos, né, Caio? Com certeza. Aqui. Faz a mesma coisa em outra faça. A mesma coisa em outra faça também. Suja com a goiaba e a mousse de queijo. E você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Um bom sentimento não trai, você sabe. Um sentimento não trai. Pare e pense no que já se viu. Nossa senhora. Tô sofrendo aqui, Fábio. Vamos ver o intervalo? Vamos. No próximo intervalo a gente bate. A gente faz a espuma de goiaba. Então tá bem. Dois minutinhos a gente volta já. Nossa ideia. A cultura brasileira é feita por quem está no palco. E por quem está nos bastidores. Por quem brilha em frente às câmeras. E por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto. E por quem voa alto. Por quem pinta telas. E também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança. E de quem faz da parceria. Movimento. Por quem constrói mundos. E por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura. Que podem e devem planejar o futuro. E fazer do descanso dias especiais. Brasil. Um país de todos. Mauro sabe tudo sobre planetas. Lutão vai entrar em conjunção com Saturno. Vênus vai se alinhar com Marte. E o dinheiro público. Pra onde vai? Tudo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. Música Voltamos para continuar ao sofrimento do dia. Vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Só que eles vão passar a receita para você anotar. Tá certo? E já marcar tudo certinho como a gente está montando aqui para você fazer em casa também. Então vamos lá. É um mousse de queijo fantástico com espuma de goiabada. Quando eu fazer mousse, você vai utilizar 300g de creme de leite fresco. Que é o famoso creme de mesa, a famosa nata, que vem num potinho branco e que fica lá na bancadinha no mercado. Então vai lá e pega a nata, tá certo? Que é o creme de leite fresco. 300g de creme cheese, a mesma quantidade. Creme cheese também tem em vários mercados, você encontra várias marcas, compra uma marca bem interessante. Uma lata de leite condensado e um pote de iogurte natural. Ponto. Agora para fazer espuma, que é outro detalhe dessa receita. Seis claras, três colheres de açúcar. É metade, né? São seis claras para três colheres de açúcar. E 200g de goiabada cremosa. Se você, por um acaso, não achar essa goiabada cremosa, você compra aquela inteira. Exatamente. De corte. Aquece na panela com um pouquinho de vinho branco. Daí ela vira um creme mesmo. Vira esse creme aí, ó. Vamos mostrar, Letícia. Vira esse creme aí, viu? Se você consegue encontrar, mas refina encontrar...